Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos então continuidade ao nosso curso. Estamos falando então de atos administrativos, uma matéria de extrema importância aí no seu concurso, que cai bastante, tá bom? Então vamos lá ver hoje os atributos do ato administrativo, tá bom? Quando eu falo em atributos, eu falo aí em algumas características do meu ato administrativo, tá bom? E como características de todos os atos administrativos, você vai lembrar sempre aí do PAT, tá bom? Como atributos, eu tenho o PAT. PAT são os atributos do ato administrativo. Cuidado pessoal, não confundam atributos com requisitos, tá? Os requisitos do meu ato administrativo é o COMO FIOFÓ, lembra? Agora, os atributos é o PAT. Muito cuidado para você não confundir. Primeiro, vamos fazer uma explanação geral nessa tela mesmo, tá bom? Quando eu falo em presunção de legitimidade, eu estou dizendo que os atos da administração pública presumem-se verdadeiros e legítimos, até que se prove o contrário. Logo, você já pode anotar aí no teu material que presunção de legitimidade é uma presunção do tipo relativa. É uma presunção do tipo relativa. Por quê? Porque, novamente, presume-se verdadeiro, até que se prove o contrário, tá bom? Quando eu falo no atributo autoexecutoriedade, eu estou dizendo que um determinado ato administrativo, tá bom? Ele pode ser aí executado diretamente pela administração pública sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário. Em outras palavras, eu digo que a administração pública pode fazer o ato administrativo, praticá-lo, sem ter que pedir autorização para o juiz, tá bom? Para o Poder Judiciário. E essa autoexecutoriedade, ela se divide também, tá bom? Em autoexecutoriedade e em exigibilidade. Tranquilo? O poder da administração pública em exigir algo. Quando eu falo no atributo, e aqui só uma introdução inicial para nós darmos realmente início à matéria. Quando eu falo aqui em ato administrativo, de tipicidade, típico é aquilo que está na lei, atípico fora da lei. Então, tipicidade é aquilo que está na lei. Tá bom? Imperatividade é o poder que o Estado tem de impor algo a terceiros, tá bom? É o poder do Estado de imposição. Então, a interatividade é o poder de imposição de algo a terceiros, tá bom? Então, esses são os nossos atributos do ato administrativo. Atributos PATE. Olha o PATE aqui, olha. PATE. Beleza? PATE. Tranquilo? Exemplo, então, de um ato administrativo aí que você consegue verificar todos esses atributos. Multa de trânsito. Por exemplo, quem nunca levou na multa de trânsito? Se você nunca levou, ou você ainda vai levar, ou você conhece alguém que levou. Mas, pelo menos, conhece como funciona. Você está aí, sentado, assistindo aula. O teu carro está parado, estacionado. Sua moto, né? Seu veículo está aí paradinho, estacionado. Você tem até câmeras na sua casa que estão, inclusive, filmando ali a parte externa do seu imóvel e pegando ali, focando a placa do seu carro. Maravilha! Dali, em alguns dias, você recebe uma notificação aí do DETRAN dizendo que você, neste horário que está aí assistindo essa aula, com o seu carro aí estacionado, tomou uma multa numa rodovia federal, por exemplo, tá? E aí, tomou ou não tomou? Para nós, sabemos que não. Então, porém, este ato presume-se verdadeiro e legítimo? Sim. Cabe prova em contrário? Com certeza. Qual é a prova em contrário? É você recorrer nessa multa. Comprovar que não era você ali naquele horário, não era você ali naquele local, porque você estava em casa, estudando para a prova do concurso. Tem vídeo aí, sua câmera de segurança do seu imóvel gravou tudo isso, por exemplo, tá bom? Então, perceba, presume-se legítimo, presume-se que isso é verdade. Professor, eu esqueci de recorrer, eu não recorri, a multa foi lançada, agora eu tenho que pagar, ela não estava lá. Tem, por quê? Porque você não fez a prova em contrário e o ato da administração pública presume-se verdadeiro e legítimo, portanto. Então, multa, presume-se verdadeiro e legítimo, como pode ser qualquer outro ato, tá? Só estou dando o exemplo da multa para facilitar o seu estudo. Autoexecutoriedade. Falo em autoexecutoriedade porque eu não preciso pedir para o juiz para fazer ou não algo dentro da administração pública via de regra quando o meu ato possui esse atributo, tá bom? Estamos falando em trânsito, em multa de trânsito, maravilha. Você está dirigindo o seu veículo automotor e é parado em uma blitz, tá bom? Uma blitz. Aí o seu carro não está bacana, está sem documento, está com peças ali, com equipamentos obrigatórios ausentes e etc. O fiscal que está ali, o policial que está ali fazendo essa blitz, ele pode remover o seu carro, certo? E ele pode lhe aplicar uma multa. Maravilha. Remoção do veículo, aplicação de multa, retenção da CNH, por exemplo, precisa ele falar primeiro para o juiz, olha o juiz, eu posso pegar o carro do fulano? Eu posso reter a habilitação do Beltrano? Posso aplicar uma multa? Não. São atos administrativos que possuem auto-executoriedade. A própria administração pública, sozinha, ela vai lá e faz o ato administrativo sem necessidade, tá bom? De pedir para o poder judiciário. E aí eu chamo a atenção justamente na multa. Cuidado. Perceba que aqui eu disse que a auto-executoriedade se subdivide também em exigibilidade, correto? Logo, se a auto-executoriedade se subdivide em exigibilidade, são coisas distintas. Exigibilidade é diferente da auto-executoriedade no seguinte sentido, eu até posso exigir o pagamento dessa multa. O que eu não posso sozinho é falar, olha, abre tua carteira aí, você abre a carteira, eu tiro uma nota de 100 reais, coloco no bolso, pode ir, a multa está paga. Isso, perceba, isso não existe. Por quê? Em relação à multa, a aplicação ela tem auto-executoriedade, agora o recebimento não é passível dessa auto-executoriedade, ela tem uma exigibilidade cujo eu preciso dos trâmites legais para consegui-la, tá bom? Tipicidade está na lei. Se está na lei, eu digo que está em consonância com o regime jurídico administrativo. Por quê? Porque a administração pública só faz aquilo que está em lei, enquanto os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá bom? Por fim, interatividade, que é o poder de impor ao pós-administrador, aos administrados. Perfeito. Já que estamos aí no exemplo de trânsito, de carteira, de veículo, etc., eu digo assim para você, você quer tirar sua CNH, categoria A, B, C, D, Maravilha, você pode tirar, só que primeiro você precisa passar no teste, tá bom? Você precisa passar no teste aí de direção veicular. Depois disso, eu emito aí, portanto, a sua CNH, sua carteira nacional de habilitação. Eu estou te impondo algo para que você consiga isso? Com certeza. É o poder de império, é o meu poder de te impor algo para que você consiga o que você almeja aí, tá bom? Então, perceba aqui, presunção de legitimidade, todo ato tem, não é mesmo? Todo ato administrativo presume-se verdadeiro e legítimo até que se prove o contrário. Logo, todo ato tem. Autoexecutoriedade, todo ato administrativo é dotado de autoexecutoriedade, levando em consideração aqui o nosso desdobramento da exigibilidade? Não, nem todo ato tem, né? Então, todo ato presume-se verdadeiro e legítimo, porém, nem todo ato é dotado da autoexecutoriedade que engloba, que abraça a exigibilidade, tá? Tipicidade, todo ato da administração pública, ele está descrito em lei? Com certeza, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que ela não proíbe, tá bom? E quando eu falo agora em imperatividade, eu estou perguntando, o poder de império da administração se vale para todo e qualquer ato? Todo ato da administração me impõe algo ou existem atos que não são de imposição? Claro que existem, se eu preciso de uma mera declaração da administração pública, de uma mera certidão da administração pública, o que ela está me impondo? Nada, ela está apenas declarando algo para mim, ela não está me impondo absolutamente nada, então, como exemplo, atos declaratórios, tá? Então, interatividade é outro atributo da administração pública que não está presente aí em todos os atos, apenas em alguns, tá? Então, dos quatro atos que nós temos, dois sempre estão presentes, sempre, e dois eventualmente estão presentes. Os dois atributos que sempre estão presentes é a presunção de legitimidade e a tipicidade. Os outros dois atributos que eventualmente estão presentes chamam-se autoexecutoridade e impetratividade, tá bom? E eu preciso que você lembre, lembrou do parte, lembrou dos atributos do ato administrativo. presunção de legitimidade. E aí, pessoal, dado esse panorama geral para que você entenda os atributos e agora eu tenho certeza que fica mais fácil o decorrer da nossa aula, nós vamos aí caminhar um por um, tá bom? Então, vamos lá, presunção, então, de legitimidade. A presunção de legitimidade pressupõe ainda a presunção de legalidade e presunção de veracidade. Presume-se verdadeiro e legítimos atos até que se prove o contrário, tá bom? São presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, perfeito. A presunção é relativa, tá bom? Nós já vimos. Por que ela é relativa? Porque cabe prova em contrário. E toda vez que eu tenho uma presunção do tipo relativa, o nome que se dá a essa presunção é iuristantum, tá bom? Iuristantum é igual, é exatamente como se eu estivesse falando que é relativa. Isso cai em prova, tá? Iuristantum é igual relativa. Então, ela pode te dizer assim em determinada prova, a presunção de veracidade ou a presunção de legitimidade dos atos administrativos é iuristantum. Perfeito, é iuristantum, ou seja, ela é relativa, tá bom? O ônus da prova cabe a quem alega, claro, na multa de trânsito. E aí, quem que está alegando? A administração pública. Agora, ela faz o ato e me diz que é aquilo, porque presume-se ilegal. Eu, depois que prove que aquilo não é, tá bom? A consequência prática é a aplicação imediata do ato. Tem como consequência a própria auto-executoriedade, tá bom? Claro, ela me aplica a multa de trânsito e depois ela já vai me executar nela. A presunção de legitimidade... Olá, meus amigos! Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos, somente em 2022 eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lack Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital. Para fechar o edital, dez parcelas de R$ 35,00, oficial, técnico e administração online, R$ 10,45, técnico de informagem R$ 10,50 e apoio jurídico R$ 10,50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas dá apto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, conhecimento gerais, todos os cargos. temos uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23 de nove vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23 R$ 10,75 e a turma presencial conhecimentos básicos iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí dia 23 do nove paga R$ 10,70. Após o dia 23 do nove paga R$ 10,120 e o início da turma começa no dia 4 do 10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, está certo? O nosso produto máster aqui que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então, vem estudar conosco. o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer? Obrigado.